Chega de suicídio, pode sair, toda a perturbação foi embora. Deus te repreenda, vai ter que sair, sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair, sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair, sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Todo assunto de morte pode sair, toda a terra perdida, sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Solida, sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Todo mal, sai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Só pra você que é crente, que adora e adora a Deus e no papel do Espírito, levou o chaco a mão pra um chão e deu perdo de glória nesse fio. Amém.